O evento litúrgico foi realizado em uma propriedade localizada próxima à rodovia SP 346, com a presença de seguidores do Candomblé, religião muito antiga trazida ao Brasil pelos africanos. As manifestações envolvem a adoração aos orixás. Roberto Matias é o dono desse terreiro e, de acordo com ele, disponibilizou espaço para a criação de raízes direcionadas para a ordem espiritual. A tradição dele é oriunda do Recife, que existe há cerca de 200 anos. Então, eu querendo dar essa continuidade religiosa no culto Nagô, o Candomblé Nagô, de natureza Nagô, eu vim para esse lugar e aqui eu estou plantando minhas raízes, minhas árvores sagradas, iniciando pessoas nessa cultura, desde que elas gostem, que essa não é uma religião de convenção, é uma religião de cultura, né, para quem... Os filhos aqui querem aprender a cozinhar, costurar, dançar, né, nós temos embutido no Candomblé, né, desde que nossos antepassados nos deixaram um grande legado de conhecimento, nós temos a capoeira, nós temos o afonché, nós temos a culinária, né, que muitas delas voltadas ao campo do orixá. De acordo com o Alberto, o interesse pelo Candomblé, iniciou ainda na juventude, por questões relacionadas a enfermidades. Hoje é um dos sacerdotes e tem enorme dedicação para disseminar o seu aprendizado. Tive um tio meu que estava fora do Brasil, que chegou na Salvador, me viu enfermo, e me acolheu, me trouxe para São Paulo, iniciou o meu santo, e aí, então, eu comecei a minha carreira espiritual com doenças, enfermidade, perturbações. Iniciei no orixá e estou seguindo aí, dei minhas obrigações, meu tempo de orixá, desde 86 até o ano que nós estamos. Este foi um evento de entrega de uma posição sacerdotal, denominada de Dekar, ou seja, aqueles que são escolhidos para exercer determinadas funções para o bom andamento da casa religiosa. Quatro pessoas participaram desse momento, entre eles, um andradense, que vai coordenar os trabalhos na cidade. Para esta ocasião especial, esteve presente o pai Toninho de Oxum, integrante da Casa Branca, uma das casas mais antigas do Brasil. A posição sacerdotal é o filho de santo que já tem certa obediência, segue todos os mandamentos, aprendização, o culto dos orixás, que é uma preservação muito milenar. Então, essa apresentação é uma apresentação de posse, é a liberação do pai para o filho, o pai forma o filho. O candomblé não oferece universidade, sim, aprendização, sabedoria, romper, como eles falam, que é o comportamento, disciplina, para o futuro de uma religião. Nos dias de hoje, os rituais do candomblé fazem parte da cultura brasileira, estando presente em várias tradições. De acordo com o sacerdote Toninho, os eventos litúrgicos têm grandes significados, indicando os caminhos para os escolhidos. O candomblé é uma religião realmente muito severa, de muito aprofundamento, de muito ensino. Mas eu diria hoje, você só pode seguir ou ser um sacerdote se os antigos, seus superiores ensinarem. Se os superiores não estão do seu lado, por exemplo, eu sou superior do dirigente daqui, que eu não diria dono. Eu já tenho uma dona espiritual. A majestosa dona daqui é a Yemajá. Agora, se você não tem seu superior, para se informar, você nunca vai poder ser um sacerdote, porque para ser um sacerdote não é se promover, não é uma promoção, não é se nomear como na prefeitura, como dentro de outras leis. Quer dizer, é escolhido a dedo pelo orixá. Que entende que nós viemos de um tempo que deve ser bem compreendido. Os orixás são as forças da natureza. Os orixás são as águas, as pedras, os rios, o mar, o ar. Os orixás são as folhas. Os orixás, para nós, é tudo na nossa vida. E aí E aí E aí Tchau.